Quem é esse rei com voz de trovão Ele mede a terra na palma da mão O fogo que consome nunca apaga Quem é esse rei que nunca mudou Só palavra eterna, ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Vai a pena acreditar, sua palavra não falha Vai a pena acreditar, o meu Deus nunca falha Quero ver a sua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ver a fé de Elias Vou descer, a toalha subir Se colocar, tudo vou subir Quero ver a sua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ver a fé de Elias Vou descer, a toalha subir Vou colocar a chuva um somente Quem é esse rei com voz de trovão Ele mede a terra na palma da mão O fogo que consome nunca apaga Venha esse rei que nunca mudou Sua palavra eterna, ele nunca falhou Levanta o pequeno e confunde o grande Vale a pena acreditar, sua palavra não falha Vai a pena acreditar, meu Deus nunca falha Quero ver a sua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Vou descer, a toalha subir Se colocar, tudo vou subir Eu quero ver a sua chequenar Quero ver fogo pegar nesse altar Quero ter a fé de Elias Vou descer, a toalha subir Se colocar, tudo vou subir Quero ter a fé de Elias Enchei, quero tempo chama Cuero ter a fé de Elias Quero ter a fé de Elias Quero ter a fé de Elias Quero ter a fé de Elias Que h beginnen Quero ver a sua chequenar Quero ver fogo pegar neste altar Quero ter a frente em dias Vou pôr descer A glória subir Todo abraço consumir Eu quero ver a sua chequenar Eu quero ver fogo pegar neste altar Quero ter a frente em dias Vou pôr descer A glória subir Todo abraço consumir Com teu fogo, Senhor Quero ter